Que tal dar uma repaginada naquele velho conceito de vestido pretinho básico? Vem comigo que eu te mostro como. A transparência é uma tendência que permanece em alta em todas as temporadas. Ela é uma ótima alternativa para dar um up em peças básicas e ainda empresta um toque de sensualidade ao look. Esse vestido é uma opção para eventos especiais, como jantares, formaturas e casamentos. Nos looks casuais, o pretinho básico ganha charme e atitude com as tendências do momento. O decote ciganinha é super feminino e garante frescor até nos dias mais quentes. De quebra, os recortes da barra trazem ainda mais estilo para arrasar no dia a dia. Para quem não abre mão do estilo clássico, o vestido chemisier é o queridinho. Sua modelagem veste bem todos os tipos de corpo e ele pode ser usado em diversas ocasiões. Experimente usar com cintos ou faixas na cintura. Esse truque é infalível para desenhar a silhueta. E se você gostou das dicas, você pode encontrar esses modelos e muitos outros no site da Postal. A gente se vê na próxima!